Fala, nação! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla e Henrique, sempre trazendo conteúdos diários aqui pra vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino, galera. ...ano com a boina já, mesmo lá no Rio de Janeiro, tava fazendo calor, agora tá frio, a boininha cabe. Mas, João, o nosso boina, o nosso Álvaro Pacheco, olha lá, ganhou a boininha, é a boininha da sorte. É semelhante a esta que eu tenho, hein? A sua também é da sorte. É lógico que é. A audiência existe. É, o presente do Marcelinho. Mas o Álvaro Pacheco chega... É a gente mesmo, pode levar pra casa, ele fala. Imagina que ele tá... Ele chega com Abel Ferreira dando certo no futebol brasileiro. Jorge Jesus deu certo. Mas também tem outros... Epa, não deu certo. Vitor Pereira, não deu certo. Antônio Oliveira tentando se provar. Você acha que o grande desafio dele é que vão vislumbrar nele essa questão do Jorge Jesus, do Abel Ferreira? Eu acho que seria sacanagem pegar isso diretamente e querer comparar ele com Abel agora, com o Abel tão consolidado. Mas, Edu, o boininha, o Álvaro Pacheco, ele vem de um trabalho muito interessante no Vitória lá em Portugal. Porque quando a gente falava do Abel, o Abel a gente não conhecia tanto e nem em Portugal ele estava. Ele estava no PAOC. Então, o Álvaro, pro futebol português, hoje ele tem uma relevância legal, estava fazendo um trabalho interessante, passou por categorias de base e etc. Então é um cara que, assim, é uma aposta? É uma aposta, obviamente. Mas ele chega com um escudo legal pelos últimos trabalhos. Então, assim, independentemente se ele vai vingar ou não, se ele vai ser um Vitória Pereira ou se ele vai ser um Abel, pelo menos é uma aposta que soa positiva antes do início do trabalho. Eu acho que é um cara que chega pra agregar. É importante o torcedor do Vasco, que tá tão machucado e preocupado, como trouxe o Zé. Dê calma. A estreia contra o Flamengo é o maior rival. E o Flamengo vive um momento aí... Parece que vem de uma ascendente, né, o Rodrigo Bueno? Não sei o que você imagina sobre o Flamengo do Tite pra esse clássico carioca. Esse clássico vai ser o clássico do equilíbrio. Mas eu peguei essa sua... O Tite, ele é o técnico do equilíbrio. Mas então, mas a gente... E o Álvaro Pacheco chegou e falou assim, eu gosto dos equilíbrios. Mas você fala... A boa é meio equilibrista. É, mas você fala de um jeito e aí quem tá em casa pode parecer que você é do... O muro, cara. Eu não saio do muro, é o seguinte, eu represento o sentimento do torcedor, do fã de esporte. Então vai dar empate. Então, por exemplo, teve uma pergunta que foi feita ao Álvaro Pacheco, num tom de torcedor. Quero que o senhor fale, era pro diretor, né, que era mais importante. Por chegar reforços... Pedro Martins. Porque todo o Pedro Martins, por exemplo, diretor de futebol e o Álvaro Pacheco, podem até estar bem intencionados, querem fazer um bom trabalho. Só que se não tiver material humano, o Vascaiano quer saber. Filipe Coutinho agora é... Filipe Coutinho mais 10, Filipe Coutinho pra aí é mais 9. Vai chegar mais quem? O aporte de dinheiro, ele falou, temos recursos limitados. Porque, como é, o Álvaro Pacheco tem uma boina muito legal, a barba dele também é bem interessante. Muito. Ele fala rápido, eu gosto disso. Ele fala muito rápido. Ah, isso aí. Já te conquistou, então. Já. Você viu, no treino ele é intenso, como o Zé falou, né, ele tava assim, no treino e tal. Não é? Como é que é? Tá abradando aí. Ele acabou de chegar. Então, assim, o cara chegou num pique, ele todo acelerado, né. Olha lá, olha lá. Olha lá. Pera aí, vamos ver, vamos ver. Vamos analisar. Tem um momento que você vai ver que ele tá... Olha lá. Três, quatro, olha lá. Tem uma hora que ele tá... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara tá lá. Você viu? Olha lá. Mistura de pique e vim. Olha lá. Olha a veia dele saltada ali. Olha, caramba. Ah, então ganhou o clássico. É, então. Se o Tite for calminho, olha lá, o professor Lava do Pacheco vai engolir ele, olha lá. Você gosta mais desse perfil, né, Bubu? Mais energia. Ali ele não tá equilibrado, não. Você vê ali, ele tá desequilibrado, entendeu? Embora ele goste de equilíbrios. Então é o seguinte, o futuro do Vasco passa muito, eu acho, pela janela. Agora quem vai ganhar? Esse jogo, eu acho que vai dar empate. Porque é tão equilíbrio... Você falou, quando ele começou o comentário, ele vai monetar. Valendo, vai. Ele ia circular, vai monetar. E vai empatar, Bubu? O Junior, eu sei que ele é Flamengo, né? Ele vai, ele vai, acho que o Tite vai levar melhor. Eu estou nessa cadeira, mas eu não sou a voz da nação. Não, a voz da nação não. A voz da nação, aquele representa bem o Tite, né? É o seguinte, você está com a checada, então você acha que vai dar Vasco. Não, eu quero que o... União Sinistra, né? Álvaro Pachá. É o União Sinistra? Ah, que bom, maldoso. Você fala umas coisas... Não, o fato sai da sua... Ai, 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 ai. União Sinistra. Com essa boina, eu lembrei da União Sinistra. Cara, ele é doido, cara. Então você vai ser Vasco. O Junior, eu sei, né? Não, fala por mim. Não, eu acho que é Flamengo, Zé, eu não sei. Então eu vou ficar aqui para equilibrar o programa. Vai dar Vasco? Vai ficar no empate. Ah, empatão. Você acha que quem vai ganhar? Flamengo. Flamengo? Já falei. É que eu queria falar eu, né? Pelo menos, né? Acho que vai dar Flamengo. O Flamengo é o favorito, né? Se você observar, o Flamengo é o favorito. Mas, como diria o nosso poeta Jardel, o clássico é clássico e vice-versa. Você tem um ambiente de novo treinador, a rivalidade. Mas eu continuo achando que o Flamengo ainda é favorito. Mas não vai ser jogo fácil, não. Vai ser bom jogo. E até por isso, né, Zé, que a gente tem que ter calma para avaliar o trabalho do Álvaro Pacheco. Está chegando agora. Você quer avaliar agora? É, tem gente que uma derrota é no clássico. Acabou de chegar. Tem uma derrota é no clássico, já quer jogar boina longe. É a primeira entrevista, agora já está avaliando o treinador. Tem que ter calma para avaliar o treinador. Está avaliando o treinador. Eu já avaliou ainda. É verdade. Eu nem tenho avaliado ainda. Vocês entenderam o que ele falou que é bom. Nós apostamos no Flamengo aqui. É, então. Mas agora a dúvida... Eu sei que você... Agora você tem que sair do muro. Se você falar os dois... Olha, não vai dar. Eu vou ter que te dar dois dias de suspensão. Sábado e domingo. Opa! Paiê ou Arrascaeta? Paiê ou Arrascaeta? Hoje, futebol é momento. Paiê ou Arrascaeta? No momento, Paiê. O Arrascaeta não está bem. No momento, o Arrascaeta está devendo. A nação, e eu represento muito a nação. A nação tem... Tem muita dívida de gratidão. Nação é Flamengo. Vasco é o gigante da colina. Você está fechado com os dois. Está fechado com os dois. Como é que funciona isso? Me explica. Cara, na verdade, eu estou fechado com os 200, né, cara? Porque, assim, qualquer torcedor que chegar perto de mim, ele transmite. Pô, você vai lá, você fala o que a gente pensa, o que a gente sente. Vai lá e transmite. Então, por exemplo, eu tenho muitos colegas, amigos flamenguistas. Estou lembrando de um personagem que falava assim. Se sei, digo. Isso, mas é ele. Mas é ele. Mas você não sabe que é ele. Mas você não sabe, velho. Eu já falei que eu me sinto, às vezes, numa escolinha. Então, por exemplo, o Vasco, ele é, em tese, inferior ao Fortaleza. Ele fez dois jogos contra o Fortaleza na Copa do Brasil, empatou os dois e passou, se classificou. Então, o Vasco tem uma capacidade ainda de ir em alguns jogos para algumas partidas específicas. E o Rico Miranda já falava, né? Flamengo e Vasco é um campeonato à parte. Esse aqui é um campeonato à parte. Então, para o Vascaíno, o jogo contra o Flamengo é... Ah, Vasco e Fluminense é clássico? É clássico. O Vasco e o Botafogo é clássico? Clássico da amizade, inclusive. É. Mas para o Vascaíno jogar contra o Flamengo, assim, é o grande momento. É aquele jogo que todo mundo espera, tal. Então, eu imagino o Vasco com uma vontade absurda. A gente viu ali a pegada ali, a veia saltada do Álvaro Pacheco. Vai ser um jogo para o Vascaíno. Olha esse programa. Por exemplo. Esse programa. O torcedor do Vascaíno, ele, nos jogos contra o Flamengo, ele tenta dividir com o Maracanã e com o Flamengo. É a torcida que... Eu conheço muito, sou grande representante do Rio de Janeiro no programa, né? Você vai na Zona Norte, é pau para o Flamengo e Vasco ali, baixada. O telefone está tremendo aqui, o Pedro falando, o Pedro mandando mensagem. É, então, mas ele... É, deve estar aqui na Paulista, né? Para variar, né? Aqui na Perrinha, né? Né? Ai, eu vou... Espera aí. Por favor. Esquece ele, cara. Ele tem outra coisa. Ele tem outra coisa. Ele tem que estar na Liberdade ali comendo japonês, né? Qual é o problema se ele estiver na Paulista? Isso não, não. O cara aqui, ele fala que é carioca. Ele fala que é carioca. É São Paulo. Ele fala que é carioca. Não é problema. Aí quando ele está fora, está suspenso hoje, né? Onde ele está? O ataque do Flamengo aí evoluiu muito aí ao comando do Tijo. E tem alguns números muito interessantes a partir do primeiro tempo. O Flamengo vende quatro vitórias consecutivas e vive um bom momento na temporada 2024. O sistema ofensivo rubro-negro que vinha pecando aí na hora das conclusões. Agora tem demonstrado muita eficiência em campo. Principalmente no começo dos jogos. Então, os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo marcou 11 gols aí marcados. Oito desses 11 gols aconteceram no primeiro tempo, nos 45 minutos iniciais. Então, o Flamengo está tendo uma boa eficiência, né? Desde quando o Tite chegou aí, Tite sempre buscou aí pela eficiência, né? O Flamengo era um time que sempre finalizava muito. Mas para concluir e chegar ali ao Telban Benito, o gol demorava muito para acontecer, né? Sempre precisou aí de muitas finalizações para fazer o primeiro gol. Mas a gente já viu aqui que o Flamengo já evoluiu nesse sentido ali. Nos últimos quatro jogos, fez 11 gols. É uma marca muito expressiva e não tomou nenhum gol, né? Venceu aqui o Milionários por 3x0, o Amazonas por 1x0, o Bolivar por 4x0. E venceu o Corinthians aí por 2x0 aí. Isso aí foi os placares dos últimos jogos do meio. A gente viu uma evolução aí, principalmente na marcação dos gols, né? O Flamengo está evoluindo aos poucos com o Tite. Ainda tem que ter calma aí. A gente sabe que Tite aí prega sempre calma, né? No time e tem uma previsão aí de melhorar ainda mais. Alguns jogadores ainda estão devendo. Jogadores como o Ala aí, que a gente vê aí, estão devendo. A gente vê o Ortiz chegando agora. Tem pouco tempo no clube, tem muito para evoluir. E também o Davi Luiz tendo mais oportunidade. Eu acredito que o futebol dele aí tem de evoluir no Mengão. E aí